O Brasil venceu a Suíça na tarde de hoje e garantiu matematicamente a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo um estudo estatístico, se chegar à final, a nossa seleção brasileira é a favorita contra qualquer adversário, com 63% de chances de levantar a taça. Olhos arregalados, atentos a cada lance. Mãos ora na boca de nervoso, ora no copo brindando o momento. Aos 38 do segundo tempo, dos pés de Casemiro, veio o grito de alívio. Fim de papo com notícia boa para a torcida que acompanhava o jogo no centro da capital. Brasil classificado para as oitavas de final 1, Suíça 0. O gol no finzinho foi mais do que suficiente para voltar a animar a torcida, que confia quase 100% no Hexa. O Hexa vem, tá? É nossa, a Hexa não vem para ninguém, só para o Brasil. Enquanto alguns esperam a Argentina numa possível final, o Luiz, que é português, já está sonhando com uma disputa luso-brasileira. Bateira final, aí eu vou ter que ir no Catar. E aí torce para quem? Aí eu vou torcer pelos dois, aí quem jogar é melhor. Se for final, Portugal-Brasil, quem ganha é o melhor. Falando agora em probabilidade, um estudo divulgado por uma corretora de investimentos mostra que, na final, o Brasil é favorito para vencer qualquer seleção, com 63% de chances de levantar a taça. O problema, segundo a estatística, é chegar até lá. Para o estudo, o Brasil teria 15,4% de chances de chegar até a final, a quinta melhor probabilidade, atrás de Holanda, Argentina, França, Bélgica e Inglaterra, nessa ordem. As estatísticas são baseadas no retrospecto de jogos entre os times e segue um modelo matemático. Hoje, o Brasil já garantiu a classificação para a fase de oitavas de final. Então, agora, nós precisamos analisar os possíveis adversários do Brasil na fase de oitavas, os possíveis adversários do Brasil nas quartas de final, na semifinal e uma possível final. Acunilando cada vez mais, onde, dependendo da concretização desses adversários, essa chance pode aumentar ou pode diminuir. Depois das oitavas, a probabilidade da seleção passar para as quartas de final é de 73%, para a semi, 45% e, para a grande final, 16%. São ótimas chances, né? O Brasil deve enfrentar agora, nas fases de oitavas de final, um desses possíveis adversários aqui, o Portugal, o Uruguai, o Gana e Coreia, né? E o Brasil tem ótimos retrospectos contra eles, né? À medida que o Brasil avança de fase, essas chances de chegar ao título podem ir aumentando ou podem ir diminuindo. Depende do nível de dificuldade que os adversários lhe imponham e dos retrospectos anteriores. Segundo o professor, o cenário deve ficar mais exato na sexta-feira, quando a primeira fase da Copa termina e os confrontos são definidos. Isso, claro, são estatísticas. Falando como torcedor, eu acho que o Brasil tem ótimas chances de chegar à final, né? E chegando à final, eu espero que a gente encontre a França. Foi o adversário que se mostrou mais qualificado. Então, eu não gostaria que o Brasil pegasse a França antes de uma final, que o Brasil cruzasse a França só numa final. Se chegou à final, é porque tem competência para estar lá, né? E aí são detalhes que vão definir o campeão. Tenha com certeza.